Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. Vamos agora para a redação do Xangrande News, conversar com Paulo Sérgio, ele está com a gente aí na ponta da linha. Paulo Sérgio, bom dia. Bom dia, Márcio Santos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM que acompanham o Jornal da Manhã nesta terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. E aí, você concorda comigo que esse friozinho é patenteado aqui em Xangrande ou não? Sim, Márcio, sim. É um frio gostoso que a gente tem aqui. Só é ruim para quem tem, assim, dores nos ossos, viu? Eu já estou sentindo aí. Não, é para quem tem problema nos ossos, não é muito bom, não. Não é muito bom, não. Mas é um clima típico aqui da nossa região e é a marca da nossa querida Xangrande, né? Bom, e aí, Paulo Sérgio, como é que foi o feriadão? Foi para a praia? Nada de praia, viu? Tivemos esse feriadão prolongado aí porque teve o final de semana, colocou o feriado do 7 de setembro, né? Mas foi de trabalho, né? Fomos, aí estivemos na cobertura dos atos cívicos. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso também, né, Márcio? Mas aí foi de trabalho. O trabalho não pode parar, né? É verdade. Quem trabalha com jornalismo não tem férias, não tem descanso, acompanhando as informações em tempo real para poder repassar também essas informações. E o bate-papo que a gente começa hoje, a gente falando sobre o boletim, né, que foi divulgado ontem. Nós temos boas notícias aqui em Xangrande com respeito aos casos da Covid-19? Olha, Márcio, excelentes notícias, viu? Porque nós estamos agora na cidade de Xangrande há cinco dias sem registrar novos casos de Covid-19. Olha só, cinco dias que não temos novos casos, né? Estamos ainda com os 279 confirmados. Graças a Deus. Nós temos novos casos confirmados da doença nesse mês de setembro. Agosto, né, que passou recentemente, nós tivemos 18 casos. O mesmo índice de casos que o mês de abril, por exemplo, quando começaram os registros aqui na cidade, né? Então isso mostra que a gente está baixando aí os números, a gente está conseguindo controlar bastante a situação. A gente precisa continuar assim, né, Márcio? É verdade. Tem dado certo todo o esforço da população e a gente aguarda, né? Pelo menos a gente tinha um medo de que com a reabertura do comércio, eu particularmente eu tinha essa preocupação. Com a reabertura do comércio, eu pensava de que esses números poderiam aumentar. Mas graças a Deus está havendo uma conscientização por parte dos comerciantes, da população. E desde que quando foi aberto, dada a ordem para a reabertura, está todo mundo fazendo seus cuidados, né? Apesar de que tem muita gente já sem máscara, ainda sendo muito vulnerável para a infecção desse vírus, o que não é bom. Mas o que importa é que a grande maioria está fazendo a sua parte, concorda comigo? E tem pessoas, Márcio, tem pessoas que tiveram o contágio com a Covid-19 e pensam que não podem mais ter a doença e acabam não utilizando máscara e tudo mais. Então, pessoal, é preciso continuar alerta, viu? Ainda não temos a vacina, ninguém foi imunizado ainda. Já há informações de pessoas que tiveram o primeiro contágio e depois tiveram outro, né? E é preciso ficar atento aí para que a gente não possa voltar a ter números altos de infecção por Covid-19. A gente está vencendo a guerra, por enquanto está de forma lenta, mas estamos vencendo, viu? Bom, Paulo Sérgio, a gente fala agora sobre o 7 de setembro de ontem aqui na cidade de Tia Grande, que foi um 7 de setembro atípico, né? A gente, pelo menos nesses poucos anos que eu tenho nos meus 15 anos de vida, Paulo Sérgio... Você é forgado, hein? É, pelo menos nos meus 15 anos de vida, eu não me lembro de um 7 de setembro dessa natureza. Como foi que foi comemorado ontem aqui no município, né? Olha, Márcio, eu até comentei no podcast CGN, que estreou ontem, né? Está lá no canal do Xandrã de News no YouTube, e como a pandemia do Covid-19 afetou os nossos eventos culturais, por exemplo, né? Porque nós tivemos aí, logo no início, quando o Covid chegou massivamente ao Brasil, os católicos estavam celebrando a festa religiosa de São José. Já estava até programada a festa de rupa também, né? Eu lembro. De São José, e foi tudo cancelado. E aí nós tivemos Dia do Trabalhador, Semana Santa antes, né, também, Dia do Trabalhador, o período junino, que com o 7 de setembro não foi diferente, né? Acredito que Xangrande, desde o tempo que se entende por cidade, ou até bem antes disso, né, tem essa cultura de celebrar com muita festa, com muita euforia, com muito patriotismo, né? O dia da independência, né? É uma data aqui em Xangrande, que é muito festiva, né? E aí, nós tivemos ontem o 7 de setembro mais atípico de todas as nossas vidas, né? Nós não tivemos os brilhantes desfiles ontem, né? Com a participação de escolas, bandas, projetos sociais, né? Aquela coisa tão bonita de se ver na avenida, infelizmente ontem o silêncio reinou aqui em Xangrande, né? Tivemos a Alvorada logo pela manhã, olha só que diferença. A Alvorada, ela é feita pela banda musical Pedro Jorge Fassac, mas ontem precisou ser feita por um carro de som, né? Tivemos o hasteamento das bandeiras na Câmara de Vereadores e na Prefeitura, e depois tivemos a leitura dos fatos que culminaram com a independência do Brasil pelo senhor Bill de Tiago, né? Só isso e nada mais, né? Não tivemos a grandiosidade dos desfiles cívicos que marcam essa data, e isso entristeceu muita gente, né? Nas redes sociais as pessoas relembraram outros desfiles, né? Ano passado, tantos anos atrás, e mostra, né? De como a pandemia ainda afeta e muito as nossas tradições culturais, né? Não tivemos desfiles, é bom lembrar, por conta que não se pode ainda fazer eventos com aglomerações de pessoas. Então, aí o município seguiu as recomendações, né? Não realizou o desfile. Pra se ter ideia, por exemplo, Brasília também não teve desfile ontem, né? A capital federal não teve o seu tradicional desfile cívico-militar, né? Então, esse 7 de setembro entrou pra história, né? Infelizmente, a gente vai lembrar por muitos e muitos anos, mas a gente espera que talvez ano que vem a gente possa estar de novo celebrando o dia da independência, né? Com toda a grandiosidade dos desfiles cívicos, né, Márcio? É, e parece que esse coronavírus também deu um banho de água fria até nas eleições, porque a gente já tá quase encerrando o prazo aí das convenções partidárias, e até agora ninguém falou nada de convenção. Vai ter convenção, não? Não tem política esse ano em Xangrande, não? Olha, Márcio, estamos há oito dias do fechamento desse calendário, né? E até agora ninguém sabe o que os candidatos vão fazer, se vão fazer suas convenções com a presença de pessoas, se vão fazer totalmente de forma online, né? Até as datas de suas convenções eles não divulgaram até agora, né? É um momento estranho, né? Pra um período eleitoral... Como é que a gente tava quatro anos atrás, nesse período? Nesse período nós já estaríamos nas campanhas, né? Eram dois candidatos, nós tínhamos o entendimento do cartório eleitoral de gravatar na época, né? A trigésima zona eleitoral dividia um dia pra cada um, então nós tínhamos eventos todos os dias, né? Porque dia sim fazia o candidato, no outro dia fazia o outro candidato. Então, resumindo, todo dia tinha folia, né? Há quatro anos atrás. Todo dia tinha folia, né? Todo dia tinha foguetório. É, é verdade, é. E nós estamos agora no ano de eleição, já com prazo pra abrir convenções, e nem sequer anúncio de datas a gente não tem ainda. Nem sequer. E porque nós temos três pré-candidatos, né? Não. Três pré-candidatos a ter feito nesse momento. Ninguém sabe como é que vai ser, se vão se lançar os três, se vão se lançar dois, e vai haver junção de dois grupos. Ninguém sabe até o momento. Bom, como o brasileiro deixa tudo pra última hora, né? Vai que de repente, daqui faltando dois dias ou um dia, acontece de repente aí, né? É, de semana que vem não passa, né? Não passa. Isso é fato, né? É, não passa. Bom, hoje também nós temos a informação de que a Secretaria de Educação vai fazer a entrega de mais um bloco de atividades escolares, o que tá sendo fundamental pra que os alunos não percam o ano letivo, né? Não é isso, Paulo Sérgio? Isso. Todas as escolas municipais, né? Fazem a entrega desse material didático, desse material de apoio para os alunos, né? E aí, essa entrega, ela é feita nas escolas da área urbana, manhã e tarde. Então, alunos que estudam à noite, né? Também podem receber esse material pela manhã ou à tarde. Já nas escolas rurais, né? De menor porte, a entrega, ela é feita de acordo com o cronograma estabelecido lá no início, né? Quando começou a entrega dessas atividades, em julho, né? Que as escolas fazem de acordo com o horário de seu funcionamento. Então, escolas que só funcionam à tarde, fazem a entrega no período da tarde. Quem só funciona pela manhã, faz a entrega no período da manhã. E aí, os pais devem entregar de volta aquelas atividades das últimas duas semanas, tá certo? Então, aquelas atividades que ficaram de posse do aluno nas duas últimas semanas, elas devem ser entregues de volta à escola, para que aí os professores possam fazer um controle, né? Saber se o aluno está participando, também em caso de pontuação e tudo mais. Então, os professores devem fazer de acordo com esse material que vai ser devolvido hoje, viu, Márcio? Muito bem. Paulo Sérgio, e a campanha também do jovem, né? O José Davidson, parece que ela está aí em plena atividade, né? Para poder ajudar esse jovem que está aí precisando de um apoio. Ele vem sendo vítima de uma leucemia, né? Vem passando por um tratamento. E parece-me que agora vai ter uma data aí onde as pessoas que puderem colaborar com ele vão poder, todos de uma só vez, serem encaminhados ali para um hospital em Recife, enfim. Explica para a gente aí como é que está a campanha, né? Para colaborar com o jovem Davidson, Paulo Sérgio. Olha, Márcio, realmente nós temos essa campanha, né? Uma campanha que pede aí a arrecadação de sangue, né? Que quem puder doar sangue, né? Aí para o José Davidson. E quem não for do tipo sanguíneo dele, né? Pode também fazer a doação, porque aí vai servir para outras crianças, outras pessoas também, né? Que precisam de doação de sangue, né? E essa campanha, ela está organizando uma viagem para o EMOP na quinta-feira, dia 10 de setembro, com saída de frente da prefeitura de Xangrande, às 7 horas da manhã. As pessoas que têm interesse em doar o sangue para o José Davidson, né? E outras crianças, que também se encontram lá no INIPE, né? Lutando contra esse mal, né? Então, elas devem estar em contato com o pai do José Davidson. Ele disponibilizou um número de contato, tá certo? E eu vou passar agora para todos os ouvintes que têm interesse em participar dessa campanha. Por favor. É o 995-424507. Eu vou repetir. 995-424507. E aí, entre em contato com o Maurici, ele que é o pai do José Davidson, demonstra o interesse aí em participar dessa campanha. Lembrando que vai sair um ônibus, né? De frente da prefeitura, na quinta-feira, dia 10 de setembro, a partir das 7 horas da manhã. A gente sabe como a população xangrandense é solidária, né? Então, com certeza, aí nós vamos ter a participação das pessoas aqui de nosso município engajadas nessa campanha. E já vem participando, viu? Já tivemos há duas semanas uma primeira campanha de doação de sangue. E aí, eu estou sempre entrando em contato com o Maurici. E o Maurici me informa que o José Davidson está reagindo, né? Está tendo uma melhora aí em seu quadro clínico. E a gente fica aí na torcida, né? Para que as pessoas que possam ajudar, né? Que tenham interesse, que ajudem, né? O José Davidson, esse adolescente aqui da cidade de Xangrande, viu, Maurici? É porque tem muita gente que já tem o hábito de fazer doação de sangue, né? E pode aproveitar essa oportunidade, que é uma causa tão nobre para ajudar esse jovem aí que precisa dessa força. e outras crianças também lá do IMIP. Então, eu acho que se você está ouvindo o Jornal da Manhã, você já tem essa prática de doar sangue, ou você que não tem e gostaria também de fazer essa ajuda extremamente humanitária, é somente entrar em contato para ter uma das vagas aí no automóvel e fazer essa doação lá no EMOP. Eu vou repetir aqui o telefone do Maurici, que é o pai do Davidson, do José Davidson, porque você entra em contato com ele. 9-95-42-4507. 9-5-4-2-4-5-0-7. E é uma causa extremamente importante, né, Paulo Sérgio? Isso. E a gente está cumprindo o nosso papel aqui como imprensa, né, Márcio? Como comunicação comunitária, né, levando ao interesse da comunidade as informações que lhes são de interesse, né, que são de interesse de todos, né? E, por isso, a gente vai finalizando a nossa participação de hoje, Márcio. Muito bem. Então, tá bom. Amanhã, quarta-feira, estamos de volta. Uma boa terça-feira. E cuidado por aí, jogando muito futebol, viu? Uma boa terça-feira para você, Márcio, para todos os ouvintes. E a gente se encontra amanhã, quarta-feira, com mais informações aqui no Jornal da Manhã, viu? Tchau.